Senhor presidente, deputados, deputadas, imprensa, todos que assistem à sessão pelas redes sociais, pelo aplicativo da TV Assembleia, eu venho destacar mais uma vez a grandeza do investimento do governador Flavidino em Imperatriz com a reconstrução da Beira Rio na nossa grande capital, Imperatriz. Eu tenho destacado com grande alegria todos os passos desde que o governo definiu por fazer esse grande investimento, uma obra necessária e que passaram governos e mais governos e ninguém teve a coragem de fazer. E o governador Flavidino, que desde o início disse que trataria Imperatriz como a outra capital do Maranhão. conseguiu fazer investimentos importantíssimos que têm valorizado o nosso povo. De um lado, ergue uma universidade, a UEMA-Sul, dando autonomia e condições de desenvolvimento. De outro lado, um hospital macro-regional que o mais difícil não era construir o prédio, mas garantir o custeio e ampliar os serviços para toda a região. Do outro lado, cerca de 100 quilômetros de pavimentação asfáltica nas ruas de Imperatriz, que se não fosse esse investimento, a cidade estaria um caos, porque nos últimos três anos só quem fez pavimentação asfáltica em Imperatriz foi o governo do Estado. Do outro lado, avançando em obras importantes, como a Estrada do Arroz, que o Estado fez a grande maioria dessa obra, o governo Flavidino, e tantos outros investimentos, Casa da Gestante, implantação do tratamento do câncer com a radioterapia, com a oncologia infantil, e tantas outras ações de grande relevância. Reforma, construção de escolas, e agora a primeira escola em tempo integral. A Beira Rio era necessária e o governo chamou para si essa responsabilidade. O secretário Cleiton Oleto, que é imperatrizense, sabe muito bem o que é que significava. Eu sou de Imperatriz, eu vivo a cidade na rotina. Eu sei a ausência desse espaço, o que é que trouxe da falta de oportunidade de espaços de convivência para a cidade. Não se tinha alternativa para levar. As praças da cidade, abandonadas. A Beira Rio, abandonada. Totalmente abandonada, que só restava risco. Os trabalhadores dali da Beira Rio, o pessoal que trabalha com alimentação, o pessoal que trabalha com os brinquedos, cama elástica, escorregador, o pessoal que trabalha com, como exemplo dos ambulantes que vendem os brinquedos ali, a única atração que se tinha era a força desses trabalhadores, porque o espaço estava abandonado, e há muitas décadas, e ninguém olhava. O governo Flavidino fez um investimento que tornou esse espaço simplesmente o maior espaço de área pública de lazer do Estado do Maranhão, quando se refere à esplanada para eventos. Imperatriz tem hoje, lá na Beira Rio, a maior esplanada para eventos sociais, culturais, religiosos, a maior do Estado do Maranhão. Até então, a maior era aqui em São Luís, a Praça Maria Aragão, com 10 mil metros quadrados. Só essa esplanada para eventos em Imperatriz, que foi construída sobre uma lagoa artificial, que foi aterrada, e foi feito esse espaço com a concha acústica, são 20 mil metros quadrados de área. Até então, Imperatriz não tinha condições de realizar eventos grandiosos, porque se fazia em ruas da cidade, mas sem oferecer uma infraestrutura adequada. E agora nós temos a Beira Rio, que teve shows grandiosos, religiosos agora na inauguração, show com artistas nacionais. Agora, recentemente, foi realizado pela Prefeitura de Imperatriz, e o Estado também apoiou o Carnaval, como nunca tinha sido feito, o espaço propiciou, o espaço foi fundamental, uma multidão de pessoas, e as pessoas reconhecem esse trabalho. O investimento, que estava de 3 milhões de reais, era a primeira etapa, a primeira etapa, que compreendia a contenção da erosão, porque em pouco tempo perderíamos toda aquela orla, e foi feito com o método de engenharia avançado, a contenção da erosão, e a parte de urbanização da primeira área, que compreende aquela parte, para quem conhece bem a cidade, a parte mais próxima ao Porto da Balsa. A segunda parte compreendia toda a parte de infraestrutura do restante desta área, e o aterramento da lagoa, e a construção desta concha acústica, dessa esplanada de shows, dessa esplanada de eventos. É interessante que, eu estou na Beira Rio, quase que toda semana, com o meu filho, com os meus sobrinhos, e tudo o que eu ouço, é elogios das pessoas. Quem vive a cidade, e percebe o benefício dessa obra, não tem como não reconhecer. Agora, é muito fácil chegar, e negar, sobretudo quem não vive na cidade, sobretudo quem não conhece a cidade. É muito fácil chegar e negar. A cidade toda reconhece essa obra. E o investimento que foi feito, numa área de mais de 40 mil metros quadrados, eu repito, mais de 40 mil metros quadrados, às vezes tem-se um problema, porque fazer o investimento, investimento numa área de 43 mil metros quadrados, em média, é verdade que às vezes tem algum problema, que requer algum reparo, mas todos os reparos decorrentes dessa obra, a empresa que executou, ela está fazendo, dentro da obrigação legal. Nada está custando a mais para os cofres do Estado. Ela está fazendo, se houve alguma danificação, em algum espaço, que foi de responsabilidade da empresa, ela vai corrigir, como está fazendo. O parlamentar que foi lá verificar, viu que a parte que estava com uma danificação, está sendo feito. Ele não viu um abandono da obra, ele viu que estava sendo feito, mas nunca fez nenhum esforço, para ajudar, a ser feita à beira-rio. E ainda digo mais, já que foi na cidade, devia ter ido lá na Uema Sul, para falar com a reitoria, para falar com os professores, com os alunos, e para dizer que ajudou a levar o curso de medicina. Não foi. É sempre buscando os factóides, dos discursos fáceis, da palavra fácil, da negação do que é feito. Veja o quanto a cidade de Imperatriz, está satisfeita com a obra da beira-rio. Ih, mas é fácil demais negar tudo isso. É, não é fácil demais. Não estava para ajudar. E agora tenta encontrar defeitos. Tenta encontrar defeitos. Reitero, qualquer tipo de intervenção que seja necessária, decorrente de alguma situação, a exemplo dessa situação, de rachaduras que houveram, seja da dilatação, seja da questão das chuvas, a empresa vai fazer, já está fazendo, e não custará nada para os cofres do Estado. O deputado deveria ajudar a nossa cidade com bons propósitos, com a boa fé, e não somente estar buscando os factóides, negando aquilo que é feito. Eu acho que é preciso aprender com a grandeza do povo de Imperatriz. Obrigado. Obrigado.